E já começou o treinamento dos mesários que vão trabalhar nas próximas eleições. Hoje o Tribunal Regional Eleitoral reuniu os voluntários da primeira zona de Porto Alegre. No total, mais de 11 mil pessoas vão atuar nas 2.863 sessões eleitorais da capital. Conforme o TRE, mais da metade dos mesários são voluntários. Orientar os eleitores durante a votação e também fiscalizar possíveis irregularidades. Estas são atribuições do mesário, figura essencial para o processo eleitoral. Para garantir que tudo ocorra bem no dia 5 de outubro, é preciso se preparar. O objetivo do treinamento é dar ciência a quem nunca esteve e recordar aqueles que já estiveram, de todos os regramentos e os aspectos importantes para manter a ordem e o sucesso do dia da eleição. Quem atua nas eleições tem direito à dispensa do trabalho pelo dobro de dias prestados à justiça eleitoral. Além dos benefícios garantidos, muitas pessoas escolhem a função por acreditar no papel do mesário na construção da cidadania. Em Porto Alegre, 11 mil mesários vão atuar nessas eleições. A grande maioria se inscreveu de forma espontânea. Na primeira zona eleitoral, por exemplo, cerca de 90% são voluntários. A maioria deles, a grande maioria, é realmente voluntário, procura a justiça eleitoral para fazer esse trabalho. Muitos fazem há muitos anos, têm satisfação nisso. Eventualmente, quando já contribuíram várias vezes e pedem para ter o afastamento dessa função, na sessão, no cartório já há uma lista de pessoas que se apresentam para esse trabalho. Eu acostumei a fazer eleição lá em 96, 97, por aí. Acostumei nessa prática, nesse hábito. É um hábito, daí eu não me importo em passar aquele domingo ali, é tranquilo para mim. Eu acredito que seja, exercer a cidadania mesmo, né? Fazer com que o direito ao voto, ele seja cumprido e que da melhor forma possível e mais correta. O presidente do Uruguai foi homenageado pelo governo do Estado, hoje, no Palácio Piratini. Na ocasião, José Mujica falou sobre a polêmica em relação à liberação das drogas e defendeu a integração latino-americana. Na segunda visita ao Estado, desde que foi eleito, Pepe Mujica foi cercado como uma celebridade. Mas o presidente uruguaio fez questão de afirmar que vive como a maioria e não como as minorias do seu país. Ele explicou a política de comercialização da maconha, que colocou o Uruguai entre os pioneiros no mundo. Nós não legalizamos a droga. O que nós planteamos é regular um mercado que existe. Não fomentar uma adição. Já existe. Não tem nada a ver com o turismo e com a liberdade humana e todas essas bobas que dizem por aí. Nada. Porque o pior do que a droga é o narcotráfico. A integração interessa ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai por razões diferentes. Para o país vizinho, o Estado é visto como um caminho político para se alcançar o governo federal. Já as políticas públicas de cultura, saúde e educação desenvolvidas lá, são consideradas um modelo a ser adotado aqui no Estado. Hoje foi assinado um memorando para que a Semana de Integração Cultural faça parte do calendário oficial de eventos do Uruguai e do Rio Grande do Sul. Também estão em curso iniciativas como escolas bilingües e atendimentos conjuntos na área da saúde. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério da Saúde do Uruguai tem realizado um conjunto de ações conjuntas nas cidades gêmeas e nas cidades de fronteira. Desde campanhas de prevenção a dengue, campanhas de prevenção HIV e de doenças sexualmente transmissíveis. Há uma ação dos dois governos no sentido de prover atendimento à saúde dos cidadãos, independente de serem uruguaios ou brasileiros, através do sistema público de saúde dos dois lados. O governador Tarso Genro disse que a integração precisa se dar primeiro entre as pessoas e depois entre os mercados. A integração que faz jus ao verdadeiro estágio democrático que se encontra na América Latina é aquela integração que ocorre de baixo para cima. Essa integração é que tem o verdadeiro poder de aproximar os povos. Mesmo com foco na integração humana, as relações comerciais entre o Estado e o Uruguai passaram de 607 milhões de dólares em 2010 para 786 milhões no ano passado, crescimento de 29%. O Uruguai é o oitavo parceiro comercial do Rio Grande do Sul. Que possamos continuar trabalhando unidos, o mundo hoje, a humanidade hoje está muito carente de exemplos. Nós temos, por exemplo, infelizmente na Espanha hoje, um modo de integração no continente europeu, na economia europeia, que levou a 45% de desemprego na juventude. É uma integração que se fez exclusivamente a partir dos interesses do grande capital. Em seu discurso, Mujica disse que falta vontade política do Brasil para melhorar as relações comerciais com a América do Sul e que isso precisa acontecer por razões estratégicas. Esta especialista em relações internacionais concorda com o presidente uruguaio, mas afirma que muitas vezes a vontade dos governos perde para os interesses do setor produtivo. O que a gente tem que entender é que muitas vezes as trocas comerciais, elas se balizam muito mais por uma necessidade de equilíbrio, de balança e de fluxos próprios da dinâmica das trocas comerciais que independe muitas vezes da vontade política de governos. O Ministério Público cumpriu hoje em Guaporé três mandados de prisão preventiva como desdobramento da operação Leite Compensado. Foram detidos Luiz Vicenzi, seu filho Leandro Vicenzi e a nora Daiane Ampezi Vicenzi, sócios da empresa LTV. Eles foram denunciados como responsáveis pelo esquema criminoso destinado à adulteração do leite com produtos como soda cáustica, bicarbonato de sódio, maltodexetrina e ureia com formaldeído. Conforme a juíza da comarca de Teutônia, Patrícia Estelmar Neto, o episódio se trata de um envenenamento em massa e um crime hediondo, com consequências graves e sérias à população. E hoje é o último dia de venda dos bilhetes de papel na estação Sapucaia do Transurb, em Sapucaia do Sul. Uma ação orientou os passageiros sobre como solicitar o cartão do Sistema Integrado Metropolitano, o SIM. Panfletos como estes foram distribuídos entre os usuários do trem. A proposta é apresentar os benefícios do cartão SIM, que garante a compra antecipada da passagem. Nós estamos em campanha para transformar esse bilhete de papel num cartão de passe antecipado. O pessoal deve se cadastrar no SIM, é muito simples se cadastrar. Basta trazer um documento de identidade com o CPF e não tem custo nenhum. O cartão SIM existe desde 2011 e aos poucos está substituindo o bilhete de papel. Ele permite maior controle do fluxo de passageiros nos trens, mais economia, menor risco de roubo, diminuição do comércio ilegal, entre outras vantagens. Os descontos, que vai ter desconto, né? Vai para Porto Alegre, canoas. Para evitar entrar em filas, esse transtorno todo fica mais ágil, né? Já pega e já vai direto para dentro do trem. Depois da estação Sapucaia, apenas a estação rodoviária segue vendendo bilhetes de papel. Entretanto, a ideia da Trens Urb é de que o sistema trabalhe exclusivamente com o cartão SIM em pouco tempo, como já ocorre em sistema semelhante dos ônibus da capital e região metropolitana. Acabamos com o bilhete na estação Sapucaia e fica somente a estação rodoviária, porque depende de uma obra lá para aumentar a linha de bloqueios e com isso a gente ter 100% do processo completado. Então a gente espera que mês que vem, no máximo, a gente tenha esse objetivo cumprido. A estação Sapucaia irá vender bilhetes em papel até o seu fechamento às 11h20 da noite. Outras informações sobre o cartão SIM você pode conferir na página da Trens Urb na internet. E a Ginástica Olímpica do Estado ganhou um reforço nesta tarde. Um conjunto de novos equipamentos para a formação de atletas foi entregue ao Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Os materiais foram adquiridos por meio de convênio entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Ginástica, que beneficiou 13 locais de treinamento em todo o país. No total, foram investidos mais de 7 milhões de reais em equipamentos para esses centros. A maior compra feita em 40 anos. O dia por aqui foi de celebrar uma nova página que está sendo escrita na história do set. Na cerimônia de entrega dos equipamentos, os ginastas deram uma demonstração do que vem pela frente. 170 alunos das modalidades artística e aeróbica têm agora um espaço novo com os materiais adequados para a prática do esporte. Com a chegada desses equipamentos, o SET se torna um centro de excelência em ginástica. Hoje estamos dando um salto de qualidade na ginástica, tanto gaúcha, tanto brasileira, com esse centro de excelência. Nós aqui estamos treinando os melhores equipamentos que existem no mundo em ginástica para proporcionar aos nossos atletas essa qualidade. Porque a gente tem muita matéria-prima, né? Os nossos atletas são bons, mas a gente precisava exatamente disso, de uma estrutura perfeita para almejar uma medalha mundial, olímpica e assim seja. O investimento nos centros de treinamento tem o objetivo de dar condições para o surgimento de novos campeões brasileiros. Com esses equipamentos, nós não só estamos dando condição aos atletas de alto rendimento, à seleção brasileira, de se preparar para os jogos, como também estamos nos capacitando a receber essa juventude toda que vai se motivar com os Jogos Olímpicos no Brasil a fazer essa prática de esporte. E vamos encontrar locais com equipamento, com profissionais treinados e capacitados para iniciá-las nessa prática esportiva. Mozia começou na ginástica em um centro como esse, mas sem todo o aparato disponível aqui. No seu currículo, coleciona cinco medalhas em Jogos Pan-Americanos e uma conquistada nos Jogos Olímpicos de 2004. Para ele, o esporte é um elemento transformador. Minha geração tirou a ginástica, digamos assim, do adonimato, apresentou essa modalidade para o país, tentou popularizar mais essa modalidade. Eu acho que esse equipamento, esse espaço gera isso, a oportunidade a qualquer criança do estado hoje, não só ter um espaço para praticar, mas ter um espaço com qualidade. As pequenas ginastas contam o que melhorou no espaço de treinamento. Agora melhorou porque quando cai não dói muito as costas. As barras, os colchões, as traves. Ficou muito bom. Assista depois do intervalo. Na capital, o piquete do acampamento Farroupilha ensina para crianças um pouco da realidade da vida no campo. Ficou muito bom.